O que falta para você se inscrever no nosso canal, é de graça, vai lá, 97% das pessoas que vêem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho para se inscrever e ative o sininho, ajude o nosso canal a crescer, estamos juntos. Henrique Eduard Larsson, é um técnico e ex-futebolista sueco que atuava como atacante. É o maior artilheiro da história da Liga Europa da UEFA, com 40 gols. Seu pai, Francisco Rocha, é cabo-verdiano, e sua mãe Eva Larsson, é sueca. Dotado de grande talento, seu futebol pouco se modificou ao longo dos anos, fazendo sucesso e gols pelos times por qual passou. Teve especial destaque no Celtic, sendo quatro vezes campeão escocês, além de ter sido cinco vezes artilheiro da Liga Escocesa, quatro delas, seguidas. Tornou-se tão querido da torcida dos boys, que é o único não-escocês eleito oficialmente no time dos sonhos do clube. Uma de suas artilharias foi a maior do continente, em 2001, lhe rendendo uma chuteira de ouro. No âmbito internacional, sua passagem pelo Barcelona é mais lembrada. Chegou lá após uma boa temporada 2003-2004, em que foi campeão do campeonato e da Copa Escoceses, além de fazer uma boa Euro 2004 pela Suécia. Ficaria no Barça apenas dois anos, em ambos sendo campeão do campeonato espanhol e, o mais importante, despedindo-se com atuação decisiva na final da Liga dos Campeões, em partida apagada do astro Ronaldinho Gaúcho, foram de seus pés que saíram as assistências para os gols de Samuel Eto'o e Belletti que virariam em quatro minutos a partida. Após o término dessa competição, anunciou sua volta ao futebol sueco, jogando no clube de sua cidade natal, o Helsingborgs. No período, chegou a atuar emprestado em passagem curta, mas elogiada, ao Manchester United no início de 2007, quando o futebol sueco passava por recesso devido ao inverno local. No Helsingborgs, realizou seu jogo de despedida em 28 de outubro de 2009, sendo homenageado por dois de seus ex-técnicos, Lars Lagerbach, seleção sueca, e Alex Ferguson, Manchester United, e seu sucessor como principal jogador do país, Zlatan Ibrahimovic. Larsson fez parte da seleção sueca presente nas Copas de 94, 2002 e 2006. No primeiro, ainda era um garoto coadjuvante no time de Thomas Ravelli, Jonas Tern, Klesin Gesson, Thomas Brolin, Martin Dahlin e Kenneth Anderson, destacando-se tanto pela qualidade de seu futebol, quanto por seus dreadlocks loiros. Teve uma grande participação pela seleção nacional na Copa de 94, no jogo em disputa pelo terceiro lugar entre Suécia e Bulgária. Ele marcou o terceiro gol da vitória sueca pelo placar de 4 a 0 sobre a seleção búlgara. A vasta cabeleira já havia dado lugar à careca em sua segunda Copa, em que ele, agora um veterano, era agora o líder dos nórdicos, marcando três gols, os dois da virada sobre a Nigéria, na primeira fase, e contra o Senegal, nas oitavas de final, quando a Suécia foi eliminada. Embora tenha chegado com respeito ao terceiro, muito por conta por seus dois títulos nacionais seguidos e seu belo desempenho na final da Champions League pelo Barcelona, já havia deixado de ser a principal referência da seleção, posto ocupado por Zlatan Ibrahimovic, seu reserva em 2002, que vinha também de dois títulos nacionais seguidos, posteriormente anulados, por seu clube, a Juventus. Entretanto, os escandinavos não fariam uma Copa vistosa, e Larsson acabaria ainda desperdiçando o pênalti que poderia levar a equipe a uma reação nas oitavas de final, contra a anfitriã Alemanha, que já vencia por 2 a 0 e acabaria classificada. Larsson jogou também as Eurocopas de 2000, 2004 e 2008. Na primeira, a Suécia decepcionou e ficou em último. Na segunda, marcou três vezes na primeira fase, liderada pelo país. Foi levado à terceira após ter chegado a aposentar-se da seleção, que voltou a cair na primeira fase. Anunciou sua aposentadoria definitiva da Suécia em 2009, e seu último jogo foi dois dias depois, na goleada sobre a Albânia. O país, entretanto, acabaria eliminado das eliminatórias para a Copa de 2010. Em 2004, o goleador foi eleito o melhor jogador da Suécia dos 50 anos da UEFA, nos prêmios do jubileu da entidade, superando consagrados concorrentes como Gunnar Grenn, Gunnar Nordahl, Nils Lidholm, Lennert Skoglund e, mais recentemente, Thomas Brolin. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores jogadores suecos da história, seguem algumas de suas conquistas. Títulos Pelo Feyenoord Copa dos Países Baixos, bicampeão Pelo Celtic Scottish Premier League, tetracampeão Copa da Liga Escocesa, bicampeão Copa da Escócia, bicampeão Pelo Barcelona La Liga, bicampeão Supercopa da Espanha, 2005 Liga dos Campeões da UEFA, 2005 ou 2006 Pelo Helsingborgs Copa da Suécia, 2006 Pelo Manchester United Campeonato Inglês, 2006-2007 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.